Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Eu gostaria que inclusive depois você deixasse o texto aberto. Ele diz assim, medita essas coisas e nelas ser diligente. Em vez de diligente, a NVI traduziu, dedique-se inteiramente a elas. Medita essas coisas e nelas ser diligente. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. A NVI traduziu, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. Para que todos vejam o seu progresso. Em primeiro lugar, Paulo orientando seu discípulo Timóteo. Ele não demonstra ou externa apenas a preocupação que um líder tem com um dos seus liderados ou líderes a ele subordinados. Não se trata apenas de alguém preocupado que Timóteo, como líder de uma igreja ou líder de líderes das outras igrejas, funcionasse bem no seu papel. Romanos 15, 4 diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deus queria que nós entendêssemos a preocupação de Paulo com Timóteo. Deus queria que isso fosse replicado ao longo dos séculos, dos milênios de história da igreja. Deus queria que essa informação chegasse para mim e para você. Porque não se trata apenas de Paulo interessado no progresso de Timóteo. Se trata de Deus interessado no meu e no seu progresso. Deus deseja o nosso progresso. Por favor, diga amém. Repita comigo. Deus deseja o meu progresso. Então, a primeira palavra que eu quero destacar nesse texto é progresso. Mas a segunda é quando ele usa a expressão que o teu progresso a todos seja manifesto, revelado, apareça. Ou, como vimos na tradução da nova versão internacional, que todos vejam. Então, Deus não apenas quer que você progrida, mas ele quer que o teu progresso tenha visibilidade. Ele quer que o teu progresso apareça para outros. Não só você perceba. Ele quer que outros olhem para a sua vida e reconheçam. Ele está progredindo. Ele está crescendo. Ele está avançando. Ele ou ela está indo além. Mas, no mesmo texto, nós percebemos uma condição estabelecida logo de cara. Ele diz, medite ou pense, reflita nessas coisas. E nelas seja diligente. E a palavra aqui, traduzida como diligente. Somada à palavra que inicialmente foi traduzida aqui, medita essas coisas. Está dizendo, tenha cuidado dessas coisas. Aplique-se cuidadosamente. Quando você soma as duas palavras, ele está dizendo, antes de ter progresso, e antes do progresso se tornar visível, você tem que entender o que é empenho, o que é diligência e o que é dedicação. Basicamente, nós olhamos aqui e, em termos de interpretar o texto, essas palavras, diligência, progresso, e manifesto, ou um progresso visível, elas são chaves para que a gente entenda, não apenas a mensagem de Paulo Timóteo, mas aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. Então, se houver um tema que eu possa dar a essa mensagem hoje, será progresso visível. E a ideia a ser abordada, né, é conseguir entender o poder dessa dupla, diligência de um lado, com visibilidade no outro. Diligência de um lado, com a visibilidade da consequência da nossa dedicação, que é o nosso progresso, sendo claramente enxergado. Então, se você puder, abra comigo em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E eu quero que você veja que essa dupla e essa combinação, ela aparece bastante na Bíblia. Na verdade, no final do versículo 10, de 1ª Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo termina dizendo assim, Contudo vos exortamos, irmãos, a progredides cada vez mais. Em outras palavras, ele está dizendo, eu espero que vocês cresçam, eu espero que vocês não parem de progredir. Eu não espero que vocês progridam apenas por um tempo, mas que isso realmente seja algo contínuo, progressivo, que não se interrompa. E falando de progresso, ele diz assim, verso 11. Preocupação dele. O progresso significa sua diligência, sendo vista e reconhecida, não só pelos crentes, mas pelos de fora. Ou seja, não tem como desconectarmos o nosso assunto do assunto de semana passada sobre o testemunho atraente. Vida cristã tem a ver com a maneira como nós nos conduzimos. Não é apenas a fé que nos levou a ter uma experiência com Deus. Se trata mais do que garantir a nossa eternidade, carimbar o passaporte por toda a eternidade. Significa entrar agora num estilo de vida que de fato esteja alinhado com Deus, com seus valores, e que isso, de alguma forma, possa ser usado por Deus. Como? Nos colocando na vitrine. Para que o nosso comportamento, a nossa mudança, a nossa transformação, o nosso crescimento, que procede da fé e do entendimento da palavra e do trabalhar de Deus na nossa vida, se torne visível. E quando a gente começa a entender isso como padrão nas Escrituras, e essa é a razão pela qual estou lendo esse texto de Terça-Lonicenses, quero ler alguns outros, é para que você entenda que não estamos falando apenas de uma frase isolada. Princípios na Bíblia é algo que você vai encontrando o tempo todo. Eles vão se repetindo. Eles vão aparecendo esses reciclos em sério. Eu queria usar hoje algo que fizemos na semana passada. Nós fizemos algumas perguntas que nos ajudam a entender melhor aquilo que Deus quer para nós. E eu acredito que é mais fácil atender a expectativa divina, quando a gente entende com clareza o que é que Deus espera de nós. Então, além dele querer que a gente progrida, além dele querer que isso realmente seja visto e reconhecido por outros, além dele mostrar que, de fato, eu e você temos a responsabilidade, e nós vamos trabalhar cada um desses aspectos, eu acredito que a gente poderia simplificar o que nós vamos falar aqui com duas perguntas. O que Deus espera de nós? E por quê? O que Deus espera de mim e de você nesse momento, depois de termos abraçado a fé e a experiência de conversão em Cristo? Deus espera de você dedicação, empenho, diligência, esforço. Ninguém vai falar nem o amenzinho? Por que ele espera isso? Porque ele quer que o seu progresso seja visível a todos. Ele precisa que a consequência da sua dedicação apareça. não apenas, como vamos falar, para que ele seja glorificado, mas para que outros sejam provocados e inspirados pelo seu estilo de vida. Mas antes de falar desse o quê que é a dedicação e o porquê, eu quero só trabalhar um pouquinho aqui o princípio do progresso. A ideia não só do crescimento, mas de progressividade, de avanço na vida cristã. Provérbios 4, 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, do amanhecer. Vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a caminhada do justo deveria viver a mesma progressividade do amanhecer, do nascer do sol. Ainda que a gente não comece com todo o brilho, ainda que o sol não comece resplandecendo em toda a sua força, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E Deus espera de fato que assim seja comigo, assim seja com você. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 3, se você for rápido de endereço, eu quero que você abra. Eu vou citar muito texto que eu não vou pedir para você abrir, mas tem alguns que eu quero que você lembre de ter olhado, talvez marcado, para te ajudar não só a voltar, refletir depois, mas analisar junto conosco essas verdades. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz, não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição. Essa palavra traduzida perfeição, teleio, fala de algo completo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não que eu tenha chegado lá. Não que eu já esteja inteiro. Não que eu tenha alcançado a medida plena do crescimento que é possível alguém experimentar. Mas olha o que ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também foi conquistado por Cristo Jesus. Ou, dependendo da versão, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A ideia do nosso mote aqui, como comunidade alcance, alcançados para alcançar, sempre foi essa ideia de movimento. Outro dia alguém perguntou, pastor, eu não entendi direito porque o triangulozinho do nosso logo, ele é virado para o lado. Eu falei, é o botão do play. Ele dá a ideia de movimento. Nós pensamos nisso desde o início, de uma caminhada que não se interrompe, em cima da declaração de Paulo. Já cheguei lá? Não. Mas prossigo. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Basicamente, ele não está dizendo só o, eu não cheguei lá, como quem diz, estou confortável e estacionado onde estou. Ele diz, eu não cheguei lá, mas também não estou mais onde estava. Eu vou me desencilhando do que fica para trás. Eu estou cada vez mais distante daquele lugar inicial da minha caminhada. E eu estou cada vez mais perto desse lugar que Deus tem para mim. Em outras palavras, o apóstolo está resumindo a caminhada cristã numa progressividade de crescimento até alcançar a estatura do varão perfeito. Num avanço contínuo, onde eu estou cada vez mais perto daquilo que Deus planejou. E cada vez mais longe do ponto de partida aonde nós iniciamos. E quando nós entendemos essa dinâmica da vida cristã, nós vamos entender que progresso, avanço, crescimento, na verdade, é a essência daquilo que Deus planejou para nós. Então, se não te incomodar, vira para alguém ao seu lado, fala, Deus espera que você progrida. Eu já contei aqui em outra ocasião, mas nos anos em que, nos primeiros nove anos do meu ministério pastoral, lá atrás, que eu trabalhei em Guarapuava, nós tínhamos, está lá na equipe até hoje, um irmão querido, pastor Ailton, que a gente carinhosamente sempre chamou de baiano. Tente adivinhar por quê. Porque ele nasceu na Bahia. Toda vez que a gente encontrava baiano, e a gente perguntava para ele, e aí baiano, tudo bem? O Ailton sempre respondia, tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Às vezes eu perguntava de novo, no mesmo dia, tudo bem, só para ouvir essa declaração, tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Existem pessoas que conseguem entender, que não importa o quanto você já avançou, progrediu, foi abençoado, o que de bom você tem, tem espaço para melhorar. Eu acredito que Deus está atrás de um exército de crentes na Terra, que respirem isso. Pode até estar bom, pode até estar melhor do que nunca, mas tem espaço para melhorar. É disso que nós estamos falando, a visão de progresso, é entender que em todas as áreas, nós podemos crescer, amadurecer, avançar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eu li com vocês, o finalzinho do versículo 10, agora há pouco, e os versículos 11 e 12. Mas se você voltar lá, em 1 Tessalonicenses 4, comigo, nos versículos 9 e 10, olha o que Paulo diz, Fico pensando, vai chegar o dia, onde a gente vai ter uma conversa com o nosso povo dizendo, a respeito desse assunto, não precisamos falar mais nada. Vocês já entenderam, vocês compreenderam, vocês absorveram, vocês encarnaram a verdade, vocês estão vivendo isso. Ainda assim, ele diz no versículo 10, e na verdade, está praticando isso mesmo, para com todos os irmãos, em toda Macedônia. Tipo, não dá nem para dizer, que vocês são bonzinhos, só com vocês. Vocês entenderam, o que é andar nesse amor de Deus, para com todo mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu estou louvando, elogiando vocês. Só que ele diz o seguinte, no final do 10, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Ele está dizendo, o fato de ter absorvido o princípio, me faz reconhecer, elogiar vocês, mas nunca, que eu vou parar, de incentivar vocês, acrescendo a mais, mesmo naquilo que vocês, já estão fazendo, de forma correta, mesmo naquilo que vocês, já entenderam, mesmo naquilo que vocês, estão praticando, mesmo naquilo que, de alguma forma, vocês estão agradando a Deus, Deus, eu espero que vocês, progridam mais. Vocês são louváveis, por praticar o amor, mas dá para amar mais. Quem está entendendo, diga amém. Então, Deus deseja, um progresso contínuo, na mim e na sua vida. Nenhum de nós, pode estagnar, nenhum de nós, pode achar, que dá para entrar, nesse lugar, de piloto automático, né, de, de, viver a vida cristã, na banguela, não tem mais necessidade, de esforço, de dedicação, do jeito que está, está bom. Este dizer, no plano de Deus, quando eu e você, estacionamos, e não progredimos, isso não é visto por Deus, da forma correta. Em Mateus 25, naquela parábola, dos talentos, nós temos uma declaração, do Senhor Jesus, no versículo 26, que me surpreende. A Bíblia diz, que ele distribui, cinco talentos para um, dois para o outro, um talento para o outro. Normalmente, se ouve a palavra talento, você pensa em capacidade, em habilidade. Alguns, conseguem pensar no chocolate. Tem um grupinho da igreja, que pensa na palavra talento, já relacionado, ao jogo de futebol deles. Porque alguns deles, estão lento para tocar, lento para correr, lento para pensar. A definição, de alguns de vocês, é, talento. Mas, a expressão talento, ela significa o que? Ela falava, de uma medida monetária, financeira. Era um peso, absurdo, de ouro, ou de prata. Em outras palavras, o senhor estava confiando algo de valor. O primeiro, negociou com aquela quantia, multiplicou ela, e gerou outros cinco talentos, uma outra fortuna. O segundo, fez a mesma coisa. O terceiro, não. O terceiro, descou com medo, escondeu, enterrou para não perder nada. Mas, quando o senhor voltou, falou, está aqui de volta, que você me deu. Ele teve algum retrocesso? Não. Ele perdeu alguma coisa daquilo? Não. Contabilmente, ele só estacionou. Não avançou, mas na nossa forma simplista de pensar, não regrediu. Mas não é assim que Deus pensa. Em Mateus 25, 26, nós vemos Jesus dizendo, respondeu-lhe, porém, o senhor, servo mal e negligente. Essa palavra negligente, nós vamos estudar daqui a pouco, no próximo ponto. Ele está chamando, esse camarada, de indolente, de relapso. Ele está chamando, esse camarada, de lento. E vou explicar isso daqui a pouco. Porque quando eu e você, estagnamos, ainda que na nossa contabilidade, a gente não esteja gerando perda, se deixamos de crescer, Deus está olhando para mim, para você, balançando a cabeça, e talvez soltando aquele sinalzinho. Ele está dizendo, você parou de ser diligente, você parou de ser dedicado. Não existe um meio termo. Ou nós estamos nos dedicando, sendo diligentes, ou nós estamos sendo negligentes. Ponto final. E se você não estiver progredindo, o que só acontece com diligência, significa que você já entrou no terreno da negligência, e para Deus você está regredindo. Entendendo isso, como princípio bíblico, como doutrina, vamos agora voltar no nosso o quê e no porquê. O que Deus espera de nós? Diligência. Por quê? Porque Ele quer que isso se torne visível. Quando o apóstolo Paulo diz, tenha cuidado dessas coisas, ser diligente nelas, que Ele está falando para Timóteo, a gente tem essa mania de ir até para ganhar tempo, e direto no versículo que tem aquela fala que nos interessa. Mas algo que a gente nunca pode ignorar, quando estamos refletindo na palavra de Deus, é que existe sempre um contexto. se você olhar, se você olhar, por exemplo, o versículo anterior, lá de 1 Timóteo, a gente começou em 1 Timóteo 4,15. O versículo anterior, que está dando a base do pensamento, da lógica que Paulo está trabalhando, ele começa falando com Timóteo assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Ele diz, cuida dessas coisas e nelas ser diligente. Então ele está dizendo, não pode ser negligente, pelo contrário, tem que ser diligente. Não pode ser relaxado, pelo contrário, tem que ser dedicado. Não pode ser descuidado, pelo contrário, tem que se empenhar. Então não dá para deixar de conectar essas duas ideias. Quando a gente olha para a palavra de Deus, entender que eu e você temos que dar o nosso melhor, é algo de suma importância. Eu acredito que esse é o tipo de assunto, quando falamos de diligência, que não dá para não pregar. Não tem como não ser parte da doutrina. Em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 8, eu vou ler, na Nova Almeida atualizada, ele diz, fiel é essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Tipo, você não só vai ensinar, Tito, isso na igreja, mas você vai abrir a boca em alto e bom som, você vai chegar com tudo, você vai enquadrar quem for necessário, quem precisar, ser enquadrado nesse discurso, ensino e pregação bíblica. Ele diz, para que os que creem em Deus, se empenhem na prática das boas obras. e diz, fala ousadamente, cutuca a turma, não deixa ninguém à vontade. É crente? É. Está declarando que crê, sim. Tem que ter empenho em boas obras. Tem que ter dedicação. Então, não há uma vida cristã, querido, embora a gente reconheça que ela não pode ser vivida pelo seu esforço, não significa que haja ausência do seu esforço. Porque, eu fico assistindo alguns grupos teológicos brigando, uns jogam tudo para Deus, tudo é Deus que faz, tudo é Deus que decide, a gente não faz nada. Outro, parece que tira Deus da história, não, é o homem, é o poder de decisão dele, é a sua capacidade de dedicação. Não é nem só um, nem só outro. Há um lugar, onde nós encontramos, com toda a graça, e os recursos de Deus, também fazendo a nossa escolha, e fazendo a nossa parte. E não existe vida cristã, sem empenho ou dedicação. Também não existe vida cristã, só com o seu empenho, você não chegaria a lugar nenhum sozinho. Mas não é porque a gente precisa dele para chegar lá, que ele vai fazer tudo por nós. A vida cristã envolve responsabilidades. E nesse lugar de responsabilidade, eu e você temos que dar o melhor de nós. Então, quando eu digo que Deus espera empenho, eu quero trocar isso em miúdos e traduzir. Deus espera de mim e de você o nosso melhor. Nós devemos dar o nosso melhor na vida cristã. A gente tinha que ser os melhores funcionários, a gente tinha que ser o melhor tipo de cônjuge, de pai, de filho. A gente tinha que dar o melhor de nós, em tudo que fazemos. Porque não estamos fazendo para nós, não estamos fazendo para as pessoas à nossa volta. Se tivermos a consciência bíblica, tudo quanto fizemos, em palavra ou obras, deveríamos fazer para o Senhor Jesus. E Ele é digno do nosso melhor. Irmão, pensa no negócio que Deus não gosta muito, é de relaxo. Jeremias profetiza e diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Deus é um Deus deluso, é um Deus dedicado, Deus espera que a gente se torne imitadores dEle. E se tem algo que Ele está olhando para a sua vida, para a minha vida e dizendo, eu não quero ver aí. É nenhum tipo de relaxo ou negligência. Ele espera de nós empenho. Por favor, diga amém. Então, eu quero ler alguns versículos mais. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, vamos lá comigo. Segunda de Pedro, capítulo 1, nós temos dois versículos para ler só nesse capítulo. O primeiro deles é o versículo 5. E diz, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, diga comigo, em vós aumentando, de novo ele está falando de progressividade, fazem com que vocês não sejam nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a que essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira, que você será amplamente suprida, a entrada no reino eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz, procurem confirmar a vossa eleição, ele está dizendo, você iniciou isso, crendo, porque tudo que nós vivemos, a respeito de salvação, começa com uma atitude de fé, mas fé não é só aquela coisa, que você usa no dia da decisão inicial. O livro de Romanos diz que a justiça de Deus, se revela de fé em fé, então tem progressividade de fé, a fé além de ter uma confissão, ela tem obras, e a Bíblia está dizendo, que você confirma a fé professada, com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu empenho. Então ele começa no versículo 5, dizendo, reunir toda a vossa diligência, ele não está dizendo só, empenhe um pouquinho, ele diz, junta tudo que você conseguir, aí dentro de você, em termos de dedicação e empenho. Coloca toda a diligência junto, coloca todo o empenho junto, e é com tudo isso junto, que você vai desenvolver, essas habilidades, essas virtudes, e não apenas elas têm que existir em vocês, elas têm que ir aumentando, tem que ter progressividade. E depois ele chega no versículo 10, e fala de novo, por isso irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, pastor, eu juntei tudo que tinha, e diz, é um bom começo, ao longo do caminho, você vai arrumar ainda mais diligência, você vai arrumar ainda mais empenho, quem está entendendo, diga amém. Gente, nós não podemos tentar viver a vida cristã, empurrando as coisas na barriga. Nós não podemos viver esse evangelho, onde raramente pegamos na palavra de Deus, oramos, ou se preocupamos, se vamos dar um bom testemunho, que hora decidimos ser crente. Alguns de nós, decidimos ser bem crente, a hora que a coisa está bem difícil. Aí nós queremos socorro de Deus. Aí de repente, a gente é revestido de uma espiritualidade profunda. Irmão, Deus tem algo muito maior e melhor para mim e para você. Há um lugar de bênçãos, onde eu e você podemos viver sem pedir nada para Deus. Deuteronômio 28, diz, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, e cuidarem de guardar cada um dos meus mandamentos. Ele diz, essas bênçãos virão atrás de vocês, e os alcançarão. Você não precisa correr atrás da bênção, e você andar de forma correta diante de Deus, a bênção vai correr atrás de você. Agora, se nós entendemos que vida cristã é o comportamento, é a maneira como vivemos, isso traduz a nossa fé, para quem do lado de fora não entende o que é que a gente está crendo. Essa é a mensagem que é melhor comunicada. Mostramos semana passada, que a nossa maior mensagem, nossa maior pregação, não é o que nós falamos, é a forma como nós vivemos. A nova Almeida atualizada, em vez de dizer, reunir toda a diligência, ela traduziu, concentrando todos os seus esforços. Você pode repetir isso comigo? Só para te ajudar a lembrar, diga, concentrando, todos os meus esforços. A NVT, a nova versão transformadora, traduziu assim, esforcem-se ao máximo. Diga isso comigo, esforcem-se, ao máximo. A ideia de diligência ou negligência, ela tem um conceito bem interessante, em termos da palavra usada no original. Vá comigo para Hebreus, capítulo 6. Versículos 11 e 12. O autor diz assim, No versículo 10, ele elogia eles. Ele diz, Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda serviste aos santos. Ele diz, a vida de vocês continua frutificando, Deus está de olho, Deus vai honrar vocês, não vai esquecer. Mas ele entra no 11, de novo, depois de elogiá-los, dizendo, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim. Diligência, dedicação. Essa palavra, aqui traduzida, diligência, é a palavra grega, expoude. Ela significa, afobação, ou pressa. Ela ainda significa, ansiedade. E esses três significados, aparecem, antes do termo, diligência. Ansiedade em executar, promover, ou empenhar-se, por algo. A ideia de fazer com diligência, está junto, mas, o termo de pressa, de afobação, da ansiedade de fazer, ele está relacionado, com a palavra usada. Agora, o que é interessante, quando no 12, ele diz, para que não vos torneis indolentes, ou, de acordo com o NVI, não se tornem negligentes, a palavra aqui, traduzida, indolentes, notros, no grego, ela significa, lento, moroso, preguichoso. Então, eu quero que você saia daqui, com uma outra opção, em mente, como sinônimo, para o que nós estamos falando, entre, diligência, dedicação, ou negligência. Diligente, é o cliente, que está com o pé, no acelerador. Ele não apenas, quer viver a vida cristã, e dizer, eu tenho que estar tudo de mim, eu tenho que chegar logo lá, eu tenho que fazer, como se tudo dependesse disso. Agora, negligente, é o que está com o freio, de mão puxado, além de não estar, com o pé no acelerador. Lento, moroso, preguichoso, marcha lenta. Eu quero que nessa perspectiva, você se questione aí, acelerador, ou freio de mão? O que você está usando, na vida cristã? Outro dia, alguém falou para mim, pastor, eu te acho muito pilhado, muito acelerado. Falei, descobri que tem até teologia, para isso. Falei, o que eu não quero ser, nas coisas de Deus? É esse marcha lenta, que alguns, muitas vezes, acreditam que deveriam ser. Quando você olha, para o ensino de Jesus, Lucas 13, 24, ele diz, esforçai-vos, por entrar, pela porta estreita. A gente sabe, que salvação, não tem a ver, com meramente, uma dedicação humana. Mas eu não sei, de onde nós tiramos a ideia, de que ela não, interagiria, com o fluxo, da graça de Deus, do outro lado. quando eu olho, para o esforço de Paulo, só o que ele menciona, nas epístolas dele. Deixa eu te dar alguns, exemplos, não precisa abrir. Em Atos 24, 16, ele diz, eu me esforço, por ter sempre, consciência pura, diante de Deus e dos homens. Eu não vou nem perguntar, se você tem sempre, a consciência pura, diante de Deus e dos homens. Você se esforça, para isso? Porque Paulo diz, eu me esforço. Romanos 15 e 20, esforçando-me desse modo, para pregar o Evangelho. Eu não vou nem perguntar, se você está pregando o Evangelho. Eu quero perguntar, você se esforça, para pregar o Evangelho? Porque alguns dizem, pastor, quando rolar, assim, no andar da vida, eu estou até disposto a falar. Mas fazer um desvio no caminho, ter que gastar um pouco de tempo, se tiver que ter qualquer esforço, faço isso não. Vamos continuar lendo. Colossenses 1, 28 e 29, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me, o mais, ou o máximo, possível. Quando a gente fala de vida cristã, ou mesmo de serviço para o Senhor, você se esforça, o seu máximo, você dá o melhor de você. Porque, gente, não dá para olhar essa quantidade de declarações, e achar que isso aqui é aleatório. Que a mente de Deus, simplesmente, na verdade, deixou passar desapercebido, e disse, nossa, nem notei que aqueles que eu inspirei para escrever a Bíblia, estavam colocando essas coisas para misturar a doutrina boa com algo ruim. isso tudo é parte de um plano de Deus. Que não apenas informação chegasse a gente, mas que ao perceber que a ênfase, que a repetição, que isso ainda destacasse a importância da informação. O apóstolo Pedro diz, em 2 Pedro 3,14, empenhai-vos, por serem desachados por ele em paz, sem mácula, e irrepreensíveis. Eu não vou nem perguntar para você se você tem sido achado por ele, por Deus, em paz, sem mácula, e irrepreensível. Porque alguns já reprovariam, só na pergunta. Eu quero te perguntar, você está se empenhando por isso? Porque é ordem bíblica. Esse empenhai-vos aqui é um imperativo. Você não vai achar o hashtag, fica a dica. É ordem. É voz de comando. Não é opção para mim e para você. Então o empenho é parte da doutrina bíblica. Resumindo, o que Deus espera de mim e de você? Dedicação. Empenho. Esforço. E que a gente dê o nosso melhor. Eu vou perguntar o que Deus espera de você, você vai me responder empenho. Ok? O que é que Deus espera de você? Agora você vai mudar para dedicação. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera do irmão ao seu lado? Falar aí, esforço. É melhor falar esforço dele do que de você, não é não? Deus espera de nós, que a gente dê nada mais, nada menos, do que o nosso melhor. Pelo amor de Deus, diz amém. Agora, por quê? Porque essa conduta, não apenas vai nos conduzir ao progresso que Ele quer para nós, mas além de nos conduzir ao progresso que Ele quer para nós, vai também nos colocar numa vitrine, num lugar de visibilidade, que projete o que falamos semana passada, um testemunho atraente, que embeleza a doutrina de Deus, que mexe com as pessoas à sua volta, com aqueles que estão olhando para você. Eu, durante muito tempo, falando agora de vitrine, eu tive um conflito com, um aparente paradoxo, uma aparente contradição de duas declarações de Jesus. Eu citei aqui semana passada, falando que Deus quer botar a gente na vitrine, eu citei em Mateus 5,16, quando Jesus diz o seguinte, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Jesus claramente falou que a razão para a nossa luz brilhar diante dos homens, ou seja, Ele estava dizendo, eu quero que as pessoas vejam o brilho de vocês. Hoje nós vamos trocar a expressão brilho por progresso, por empenho, por dedicação. Eu quero que as pessoas vejam o progresso de vocês. Eu quero que as pessoas vejam a dedicação de vocês. para que vejam as vossas obras. Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, um pouquinho depois, alguns versículos à frente, quando inicia o capítulo 6, que é parte do mesmo discurso, do mesmo sermão, no versículo 1 de Mateus 6. Jesus diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Eu já te vejo de quietinho, sem alardear, dizer, Deus, se decida. O Senhor quer que a gente seja visto ou não quer que a gente seja visto? Primeiro, o Senhor diz que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam, glorifiquem. Agora, Ele diz que qualquer coisa que eu fizer para ser visto pelos homens, está errado e me rouba galardão. Eu, algumas vezes, falei para Ele, dá para se decidir a respeito do Senhor que é e do que eu devo fazer, porque, para mim, durante muito tempo, isso soava contraditório. Demorou para entender que essas duas declarações de Jesus não são contraditórias, elas são complementares. Como que nós podemos entendê-las como complementares? Uma delas fala daquilo que a gente deve fazer. A outra diz respeito à motivação que nos leva a fazer. basicamente, quando Ele fala a respeito de eu e você não fazemos apenas para ser visto pelos homens, em Mateus 5,16, Ele falou de visibilidade, que vejam as obras de vocês e glorifiquem. Aqui Ele diz, não faça para ser visto, aliás, Ele vai usar expressões a respeito de algumas coisas. Fala com o teu pai no secreto, jejum no secreto, dá esmola no secreto. Então, em Mateus 5,16, Ele fala de visibilidade, em Mateus 6,1, parece que Ele fala de invisibilidade. Me soava contraditório. No entanto, eu descobri que em Mateus 6,1, o que o Senhor está tratando conosco é a respeito de exibicionismo. Ele quer que a luz brilhe, sim, mas Ele quer que a luz brilhe como resultado de algo autêntico, espontâneo. Agora, quem simplesmente quer só a visibilidade sem agradar a Deus ou cumprir o verdadeiro propósito, Ele faz um teatro, uma encenação nesse lugar. Ele finge que brilha quando, na verdade, não tem essa luz no dia a dia da vida dele. Alguém que faz para ser visto pelos homens esqueceu que quando não tem homem olhando, há um Deus olhando. Aliás, a Bíblia diz que a gente não deveria fazer pensando na visibilidade dos outros e sim na visibilidade de Deus. Não foi o que Jesus falou? Não foi o que o apóstolo Paulo falou quando disse, servos, serviu o vosso Senhor não apenas sob vigilância para agradar homens. Mas Ele diz, faça isso para Cristo, para o Senhor Jesus. E outras palavras, quando o teu patrão não está de olho, você continua dando o melhor. Porque dar o melhor não é só fazer média, manter o teatro quando alguém olha. Dar o melhor é um estilo de vida, é o que contagia o seu coração, é o que você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Deus. E quando você aprende a fazer isso para Deus o tempo todo e não para as pessoas o Senhor diz, agora sim eu posso te colocar na vitrine. Porque ir para a vitrine só para fazer teatro de que brilha não cumpre o propósito. Então o que Deus espera de mim e de você não é que a gente se comporte apenas quando tem gente olhando. É que a gente se comporte sempre, que as pessoas vejam aquilo que a gente faz sempre. Dá para entender a diferença? O que Deus espera de mim e de você é dedicação e empenho o tempo todo. Não é produtividade sobre vigilância, não é bom testemunho só se alguém estiver olhando e se a gente tiver certeza que não tem, então vamos meter o pé na jaca. Há um estilo de vida onde a gente sabe que é um Deus olhando e a gente faz tudo para Ele. Ninguém está me vendo orar, mas Deus está vendo. E quando eu entro naquele quarto, eu estou fazendo isso por causa dele, não por causa dos outros. Mas quando eu tenho esse estilo de vida de fazer o tempo todo independente de ser visto, quando as pessoas estiverem me olhando, inevitavelmente, elas vão reconhecer aquilo que Deus queria colocar na vitrine, que é não exibicionismo, mas a espontaneidade, a autenticidade da vida cristã. De qualquer forma, Deus quer que a gente vá para a vitrine. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Eu, por exemplo, no início eu tinha dificuldade com essa questão de falar sobre algum jejum, porque eu pensava, Jesus mandou não ficar tocando trombeta. E na verdade, a gente até nem precisa falar disso enquanto está fazendo. Mas você sabe por que eu comecei a jejuar? por ouvir a experiência daqueles que jejuavam. Isso não apenas me levava a louvar a Deus pelo que ele estava fazendo na vida dessas pessoas e como elas se dedicavam, mas eles começaram a se tornar inspiração para mim. Como é que a gente sabe que Jesus jejuou? Tudo sugere que ele foi sozinho para aquele tempo no deserto. Em algum momento, a notícia foi compartilhada. não com a intenção de se promover, mas com a intenção de glorificar a Deus e de inspirar. Nossas idas precisam intencionalmente produzir inspiração na vida de outros, além de glorificar a Deus. Então, Deus tem um lugar para mim e para você. Ele nos quer na vitrine. Ele quer que o nosso progresso seja manifesto a todos. É disso que Paulo estava falando para Timóteo e diz, eu te quero na vitrine, Timóteo. Eu quero todo mundo olhando para você e dizendo, como você cresceu, rapaz. Como você amadureceu, como você avançou em Deus, como é evidente os níveis de conquistas na sua vida. Como isso, além de evidente, é evidentemente progressivo, não para de aumentar. Então, o que ele está dizendo? Eu quero você na vitrine, garoto. porque esse é o plano de Deus. Agora, se você entendemos que Deus quer o nosso progresso, até porque ele nos ama e quer o melhor de nós, ele quer usar o nosso progresso, para que isso tenha um efeito contagioso, inspirando muitos outros a continuar progredindo também. Ele quer que isso gera, porque quando eu e você não vivemos o evangelho de forma correta, o impacto que a gente gera nas pessoas é o oposto. Quando o tempo todo a gente olha a volta e só vê crente meia boca, isso normalmente desanima a gente. Mas quando você está rodeado de gente que ama o Senhor, que se dedica, que cresce, como nós somos encorajados e estimulados. Aliás, a vida cristã deveria ser assim. Hebreus 10, 24, fala sobre encorajarmos, estimularmos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não é só com o nosso discurso, com o nosso estilo de vida. Às vezes eu vejo alguém sendo bem crente numa área e aquilo me lembra, me encoraja disso. Eu digo para mim mesmo, eu preciso melhorar, eu posso reproduzir isso também. Deus quer a gente na vitrine. Agora, deixa eu te dizer, enquanto se por um lado ver quem não está na vitrine ou não deveria estar, pode ter um efeito desanimador, a gente deveria se policiar para, na verdade, colocar os olhos só em quem nos inspira e deixar quem ainda não serve de modelo ter um outro papel na nossa vida. E aqui eu termino com isso. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 9, ele faz uma declaração que tem me dado o que pensar ultimamente. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Ele diz, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. A NVI traduziu divergências. O versículo anterior, o 18, ele fala que tinha divisões dentro da igreja. Ele diz, até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Em vez de você deixar aquela pessoa que não está ou não deveria estar na vitrine porque não está fazendo as coisas direito, te desanimar. eu quero que você pense de uma forma diferente. Uma das coisas que Deus pode usar na minha e na sua vida para nos colocar na vitrine, eu quero que você pense nessa perspectiva, é a falta de progresso do outro. O ambiente onde outros não estão crescendo permite que o meu progresso se destaque mais. O ambiente onde outros não estão crescendo exige de mim um crescimento maior. bateu na minha face, eu dou a outra. Me obrigou a caminhar uma milha, eu vou a segunda. Quer tomar a minha capa, eu dou junto a túnica. Nós deveríamos ter uma mentalidade de encorajamento quando alguém já está na vitrine merecidamente, mas nunca de desencorajamento quando a gente olha para alguém que não está. talvez a fonte de encorajamento pelo menos na sua perspectiva ainda que errada seja alguém com quem você convive. Porque a gente tem essa mania de sempre culpar os outros. Não pastor, se não fosse pelo meu marido eu seria bem mais crente. Eu digo, olha, na perspectiva bíblica tu poderia ser bem mais crente graças a ele. Porque quando existe alguns que estão manifestando a infantilidade, a imaturidade e os erros que os aprovados se destacam. É num ambiente onde uma mulher de potifarda em cima de José que a integridade de José aparece. Porque tem gente íntegra porque nunca levou uma cantada ou nunca teve oportunidade. A hora que tiver perde a integridade na hora. A falta de progresso dos outros deveria selar o seu progresso e não ser a desculpa para que você não cresça. Quando a gente entender isso, combinar a expectativa de Deus, o entendimento da doutrina, irmão, não tem como não viver uma vida cristã mais séria e mais dedicada. Eu vou fazer tudo que tiver em meu poder, oração, jejum, intercessão, importunação aqui do púlpito pregando e ensinando para tentar te empurrar a viver o melhor ano da sua vida cristã. E eu espero que por isso você me perdoe. Vamos ficar em pé. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo, nós vamos passar a ser do Senhor que não apenas nos faz pensar e lembrar o nosso compromisso com Ele, mas também nos leva a entender além do reconhecimento que Ele fez por nós, como estamos ou não nos dedicando a Ele. E eu queria terminar fazendo três perguntas para você. Para você não responder só agora não, para você pensar nela. Eu quero me certificar que essas perguntas cheguem na conversa da semana na cela. Primeiro, você está progredindo na vida cristã. Observem o gerúndio progredindo. Eu não estou perguntando se um dia você progrediu. Você ainda continua progredindo na vida cristã? É uma resposta importante. Segundo, qual tem sido o seu nível de dedicação? Imaginando assim diante de Deus, respondendo ao Espírito Santo e não para fazer média com ninguém. Se você tivesse avaliado de 1 a 10, que nota você daria pro seu empenho e pra sua dedicação? Quando eu falo de vida cristã, envolve tanto a sua devoção como o seu serviço. Não tem como separar essas coisas. Que nota, assim, olhando nos olhos do Senhor Jesus, você se daria? Terceira pergunta. Que tipo de vitrine você tem sido? Algo que faz o Senhor olhar pra você e ter um sorriso estampado no rosto? Algo que torna real a profecia de Isaías, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito? Ou quando ele olha pra você e veja alegria, o que existe no coração dele é tristeza? Se questionando por que tanto investimento tem sido ignorado, desprezado ou desperdiçado? Eu acho que se nós tentarmos de forma honesta responder essas perguntas, a gente vai saber exatamente aquilo que tem que trabalhar e aquilo que a gente precisa melhorar. Eu não vim aqui te jogar pedra, não vim aqui apontar o dedo, eu não vim aqui tentar diminuir você, eu quero te ajudar a voltar a progredir e a crescer. e pra isso a gente precisa honestamente olhar o que a palavra de Deus diz e reproduzir o ensino de nosso Senhor e dos apóstolos. Nós vamos passar cedo o Senhor mas eu quero que você possa remoer um pouquinho essas perguntas aí na sua mente. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo nos ajuda olhar pra dentro de nós mesmos e ver não aquilo que a gente quer ver. Ajuda a nos enxergar aquilo que o Senhor tem visto aquilo que talvez a gente não esteja vendo ou enxergando e dá-nos combustível essa manhã não apenas emocional ou intelectual mas espiritual a manifestação da tua graça o auxílio do teu espírito pra que aquilo que ouvimos possa ser transferido pra um terreno prático da nossa vida e da nossa caminhada com o Senhor nós clamamos em nome de Jesus em nome de Jesus abre os nossos olhos ajuda-nos a entender por trás dessa exortação o teu amor o teu anseio pelo nosso progresso ajuda-nos a entender que o seu plano de nos colocar na vitrine não deveria nos oprimir é um privilégio é um privilégio tão grande é um voto de confiança gigantesco que o Senhor deu a cada um de nós sabendo que alguns de nós te representaríamos bem e outros de nós não se nós queremos ser dedicados e não negligentes e por isso pedimos ajuda-nos não podemos nos eximir da nossa responsabilidade e nem transferir tudo só pro Senhor mas nós clamamos ajuda-nos queremos nos posicionar diante de ti mas contar com a tua ajuda e queremos que essa combinação da nossa escolha com os recursos da tua graça se torne a química explosiva que ela sempre pode ser no reino espiritual e natural nós clamamos no nome do Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus Amém